Vamos, agora essa música do álbum... Tem que ter música pra retrato, né, irmão? Essa música é do nosso álbum Walls of Jericho. Walls of Jericho. Walls of Jericho. Álbum, nosso álbum. Marcos of Jericho. Residência Universitário. No mundo de Eterno é 27 daqui. Seu gato era absurdo. Viu a coragem, ele nasceu para o bem. Seu músculo de azul nacional é que bem. Volta para o céu, os mil espadas brilhar. E entre raios e trovões o campeão nascerá. Fácaro. Seu tigre vira um gato guerreiro. Na luta da justiça se entregar por inteiro. Eu tenho a força. Sou invencível. Vamos, amigos. Unidos venceremos a semente do meu pau. Eu tenho a força. Sou invencível. Vamos, amigos. Unidos venceremos a semente do meu pau. Mandar silênico? Desen Francisco. Você sabe quem tem muita força? Eu sou um ser chino de raios. Que draguemos o pé. A internet é distante daqui Pela paz o guardião vai torcer Fazia coragem ele nasceu para o bem O seu músculo de aço nas morais no imenso Volta para o céu a sua espada brilhada Se derraindo o trovão e o campeão nascerá Devacado o seu tigre vira um gato guerreiro Na luta da justiça se entregar for inteiro Eu tenho a força Sou invencível Vamos, amigos Únidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força Sou invencível Vamos, amigos Únidos venceremos a semente do mal Vivem E bem! E bem! Eu fudei com os caras lá do lado do vidro, estão levantando as mãos, botando os braços.